Olá, galerinha do meu canal, gente, eu estou aqui pra fazer esse texto com vocês, ó. Vou tirar daqui. Esse é o Nossa Senhora das Graças, né? Ó, Nossa Senhora das Graças, não tá vendo, gente? Como que eu faço pra vocês verem? Ó, Nossa Senhora das Graças. Tá muito ruim pra ver. Vou ligar a lanterna do meu celular pra ver melhor, que eu tô com essa luz aqui, ó. Pra tentar mostrar, né? Vou ligar a lanterna pra ver. Ó, essa cruz aqui é de São Bento. Essa daqui também é de São Bento. Eu vou fazer nessa maior e essa daqui, ó, com a Nossa Senhora das Graças. Isso daqui eu fiz, vou deixar aqui pra vocês verem, né? E vou fazer agora nessa vermelha aqui. Vocês vão precisar de um pedaço... Deixa eu pôr o plástico pra lá. De um pedaço de... Gente, isso aqui é um pedacinho que sobrou de 40... 48 centímetros, mas foi do que sobrou desse texto aqui que eu fiz, ó. Aí a gente não pode desperdiçar, a gente guarda, né? Isso aqui é o texto infantil. Pode aí ver que vocês encontram ele. É o texto infantil. Pra fazer, né? Aí eu venho aqui, selo, sempre selo no fogo azul. Aí pra fazer os mistérios, eu vou precisar de um pedaço... Um metro... Um metro e meio, se não me engano. É um metro e meio, passou um pouquinho. Deu um metro e trinta e um. Mas, geralmente, é um metro e meio, tá bom? Vou colocar... Vou fazer primeiro... É... É o da cruz, né? Vou passar aqui, ó. Vou fazer o nó franciscano. Eu espero que vocês gostem, gente. Vão lá nas minhas amigas, né? E de Nova Lima e de Nova Aste. Cantinho da Tia Dé. Ajudar elas, viu, gente? São... A Tia Dé é minha irmã. E tem as minhas amigas, né? É de Nova Lima e de Nova Aste. Pate Laços Acessórios. Tenha... Pate Artes. Tenha Laços. Tenha Acessório. Tenha Artes. Ju... Ju... Artesanato... Arte... Não, é Ju Arte, que mudou. Era Ju Artesanato, agora é Ju Arte. Tenha Vovó Arte. Tenha Clara Laços e Tiara. A Clara, por enquanto, não está fazendo nada, gente. Porque ela não está bem, né? Muito bem. Mas vai lá, gente. Visita o cantinho dela. Da Clara, Laços e Tiara. Tem a Vovó Arte também. Tem várias amigas aí. Cada dia que eu for falando, eu vou falando o nome de alguém diferente, tá bom? Aí, aqui eu venho aqui com o Pai Nosso. Faço o nó franciscano. Nossa, eu acho que vai ficar perfeito. Uma... Duas... Três... Opa! Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Passo aqui... De dentro... De fora pra dentro, pra dentro da minha mão, tá? Não desista, gente. Porque pra fazer esse nó franciscano, você tem que ir sempre rodando. Você fala assim, ah, não vai dar certo. Dá. Você fazendo, rodando com paciência, você consegue. Agora, eu vou com as três ave-maria, ó. Dou o nó franciscano. Um... Uma... Duas... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Não precisa apertar demais aqui no cano, viu? Se quer um palitinho de picolé... Então... Pode ser palito de picolé, de pirulito, viu? Tudo dá pra fazer. Sempre rodando, ó. Você vai arrumando. Vai rodando e vai puxando. Rodando e puxando, ó. Fica perfeito, tá vendo? Ó o tanto que é lindo. Olha só. O nó... Aí, depois eu venho aqui. A hora que eu for colocar aqui embaixo, eu coloco, né? Essa outra ave painosa. Então, eu vou deixar isso aqui de lado. E já vou pegar pra fazer... Opa! Pra fazer já os mistérios. Vou selar aqui. Vou passar aqui na cruz, ó. Na cruz, não. Na Nossa Senhora, né? Tem que selar mais. Ele ficou meio chatinho. Ele tem que ficar redondo pra passar aqui. A hora que a gente não tá gravando, ele vai direitinho. É só gravar que ele não vai, gente. Vamos ver se agora vai. Foi. É só puxar. Bem, meu amor. Foi. Gente, a melhor forma de você fazer um texto. Se você não tiver conseguindo... Ah, eu não tô conseguindo. Faz desmancha, faz desmancha. O melhor jeito de você fazer um texto é fazer ele rezando. Você nem vê a hora que você termina o seu texto. Aí, fica perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá seis voltinhas. Não tem coisa melhor do que você fazer rezando. E eu quero pedir pra vocês, gente. Por favor, me falem se vocês estão gostando. Se eu estou falando rápido. Se vocês não estão entendendo. Tá? Por favor, me avisem. Porque eu vou tentar melhorar. Porque, às vezes, tem gente que não tá gostando. Então, me fala onde foi que eu errei. Pra eu tentar melhorar. Ó, tá vendo? Que você sempre vai rodando, ó. Até você arrumar do jeito que você quer o seu nó. Agora que ele ficar perfeito, você já vem aqui e corta, ó. Não corta na beiradinha. Porque você tem que selar aqui, ó. Pronto. Tá vendo que nem vê que foi selado? Agora, eu venho... Coloco... Uma, duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez. Já foi um mistério. Vou fazer o nó. Um... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Ó, se você empurra... Firma... Vai rodando... Ó, às vezes você acha que não vai dar certo... Tá feio... Meu Deus, e aí? Não... Continue persistindo. Que o seu nó vai ficar bonito. Tá bom? Ó, tá a largura certa de você rezar, ó. Se for o seu dedo aqui, tá vendo? Agora, eu já vou vir aqui com um Pai Nosso. Uma, duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Olha, cada vez que você faz, ele vai ficar mais bonito. Olha aí, esse tanque ficou perfeito. Tá vendo? Vou tirar... Vou colocar mais dez. Eu vou colocar mais dez e fazer um nó e já vou parar, tá? Eu... A hora que eu voltar, vou estar já na quinta dezena. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Oito... Nove... Dez... Aí, já tem duas dezenas. Dois mistérios, quer dizer. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Não esquece que você tem que rodar. Pronto. Agora, eu já vou colocar o Pai Nosso. Faço o nó franciscano e coloco o restante e volto aqui com vocês. Quando eu estiver na quinta dezena. Aqui, eu coloquei nove, ó. Três... Seis... Nove... Vou colocar dez, né? Já estamos na quinta dezena. Aqui, ó. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco. Agora, eu não amarro. Eu vou passar primeiro... Aqui na Nossa Senhora, ó. Vou vir aqui... Vou passar aqui. E vou fazer... Olha, tá vendo? Um metro e vinte, um metro e meio dá. Isso aqui é a continha pra dar o nó, pra não ficar muito pequeno. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis, tá vendo? Vai dar certinho, ó. O pedacinho que sobrou. Mas ele vai ficar maior que eu vou puxar, né? Vou tentar arrumar aqui. Parece que ficou largo. Ficou não, graças a Deus. Se tivesse ficado largo, eu tinha que desmanchar e fazer de novo. Vai dar. Pronto, agora eu corto. Meio centímetro deixando. Vou selar aqui, ó. Opa. Não pode soltar aqui, não, gente. Vou selar segurando aqui pra não soltar lá. Aperto. Pronto. Os meus mistérios já estão prontos. Agora eu vou colocar a cruz. Põe ele retinho assim, que aí pra cruz não ficar assim, ó. Que às vezes ela pode ficar torcida. Aí eu venho aqui, ó. Eu coloco um pai nosso, né? O último pai nosso. E passo aqui, ó. Se você fizesse aqui tudo junto aqui, fazer essa parte aqui e já fizer isso daqui, vai ficar pesado por causa disso daqui. Então, por isso que eu resolvo, eu resolvo fazer aqui primeiro, né? Pra depois eu colocar esse daqui, das três avemarias. É pesado. É pesado, fica muito difícil de manusear. Agora eu vou, faço o nó franciscano. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Opa. Cinco. Seis. Vou passar aqui dentro o cordãozinho, ó. E já vou puxar, ó. Puxo aqui e vou rodando aqui, ó. Sempre rodando o nozinho. Se ficar lá, você tem que desmanchar e fazer de novo. É o caso que eu acho que isso aqui vai. Não, vai não. Roda que ele fica o nó perfeito. Ó, eu achei que ia ficar grande, mas não ficou. Certinho. Venho e corto. Ó, os tamanzinhos que sobrou, ó. Das duas partes. Das três avemarias. E do... Dos mistérios. Olha só, que lindo, gente. Que perfeição. Olha só, Nossa Senhora das Graças. E o... São Bento. Aqui tá o São Bento, né? Então, esse daqui é o meu trabalho de hoje. Se vocês estiverem gostado, né? Essa cruz é menor. De São Bento, ó. É menor. Mas se vocês estiverem gostado, deixa o like de vocês. Adicione o sininho de notificações. E compartilhe com os amigos. Gente, eu compro nesse potinho, ó. Essa pedra é a número 10, viu? Ó. 10mm. Então, é... Você pode fazer com a 10, com a 8, com a 6. Com a que você tiver em casa, tá bom? Então, beijos, meninas e meninos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E permite. Tchau! Tchau!